No futebol, a capital portuguesa sempre foi conhecida por ter clubes de grande reputação. Ao longo dos anos, Lisboa ganhou cada vez mais espaço no mundo do futebol, muito graças às campanhas de alguns clubes nas maiores competições internacionais. A Liga Europa foi uma das competições onde se verificou isso. Por esse motivo, hoje vou apresentar a história dos clubes lisboetas nesta competição. O Belenenses foi o primeiro clube lisboeta a participar na Taça da UEFA, em 1973. Apesar do esforço, ficou logo na primeira fase, perdendo para o Alves. Em 1975, o representante lisboeta foi o Sporting. Os Leões ultrapassaram com facilidade o clube de Malta, no entanto perderam na segunda fase para o Vazas. Na temporada seguinte, os Pastéis tiveram o azar de calhar logo com o fortíssimo Barcelona, e em 1977 a 78, na mesma fase, o Bastia despachou o Sporting. Na época seguinte, o Benfica não superou o Borussia Mönchengladbach, na segunda fase. Em 1979 a 80, as águias não conseguiram ultrapassar o Ares, na primeira fase, enquanto o Sporting alcançou a segunda fase, perdendo apenas para o Kayser-Suelterne. Em 1981 a 82, os Leões fizeram a maior boleada do torneio. Superaram depois o Sotampton, perdendo-o na terceira fase para um clube suíço. Até aí, os clubes lisboetas não tinham registrado grandes feitos na taça da UEFA. No entanto, tudo mudou na época 1982 ou 83. O Benfica apresentava um elenco muito forte e capaz de alcançar grandes lugares na competição. As águias alcançaram a sua primeira final, ao superarem clubes como o Real Betis, o Sporting Lucran, o Azurica, a Roma e a Universitatia Graiova. Depois na final, o empate na Luz não foi suficiente para o Benfica se livrar do vice na taça UEFA. Os anos seguintes ficaram marcados pelas diversas tentativas do Sporting na competição, onde se deve fazer referência à campanha de 1985 a 86, onde ficou pelos quartos de final, depois de ser derrotado pelo Colónia. Até 1990, os clubes lisboetas não conseguiram efetuar campanhas de grande prestígio, ficando quase sempre pela segunda fase. A temporada 1990-91 ficou marcada pelo fracasso das águias logo na primeira fase, e também pela grande campanha do Sporting. Os Leões chegaram até as meias finais derrotando clubes de grande nível. Nessa fase, o Sporting foi travado pelo Inter de Milão, que acabou com o sonho Sportingista. Depois disso, não houve campanhas revelantes por parte dos clubes lisboetas. Ainda pelo meio, alguns clubes sofreram algumas humilhações, tais como o Bayern contra o Benfica em 1995 a 96, ou então o 8 a 1, das águias contra o Celta Vigo. Durante os primeiros anos do século XXI, os clubes lisboetas não tiveram grande sorte na taça da UEFA. No entanto, o do mudou na época 2004 a 2005. O Sporting e o Benfica conseguiram qualificar-se para os 16 avos de final. Enquanto as águias perderam logo contra o CSK para Ramos Covo, o Sporting chegou muito longe na competição. Ultrapassou por diversos clubes, tais como o Feyenoord, o Middlesbrough, o Neukastle e o As. Na final, mesmo jogando em casa, perdeu contra o CSK para Ramos Covo, ficando com o vice na taça da UEFA. Em 2006 a 2007, o Benfica teve uma ótima campanha na competição. Começou logo nos 16 avos de final e conseguiu chegar até aos quartos de final, onde acabou por perder contra o Espanyol. Na temporada seguinte, o Benfica perdeu logo nos oitavos para o Getafe, enquanto os Leões conseguiram ultrapassar o Atlético de Madrid e o Bolton, perdendo nos quartos de final para o Rangers. Após um vacilo das águias em 2008, na temporada seguinte, o Benfica conseguiu chegar até aos quartos de final, ultrapassando equipas tais como o Taberlin e o Marsella, perdendo depois contra o Liverpool. Por outro lado, o Sporting também foi muito bem, perdendo apenas a vaga para os quartos contra o Atlético de Madrid, devido ao saldo de golos fora. A época 2010 a 2011, ficou conhecida pelo domínio dos clubes portugueses na Liga Europa. O Benfica e o Sporting garantiram a sua vaga aos 16 avos de final. Aí, os Leões perderam logo contra o Rangers, enquanto as águias venceram o Stuttgart, o PSG e o PSV, perdendo depois a vaga da final para o Braga. Na época seguinte, o Sporting venceu o seu grupo, depois eliminou o Ligia, o City e o Metaliste, respectivamente, perdendo nas meias finais, contra o Atlético Bilbao. Os clubes lisboetas não desistiram e queriam conquistar a tão ambicionada taça. Em 2012 a 13, o Benfica compensou a terrível campanha do Sporting na fase de grupos. Além disso, Jorge Jesus tinha acabado de construir um fantástico elenco, que tinha o potencial de chegar longe na competição. As águias derrotaram respectivamente na fase eliminatória, o Bayern Leverkusen, o Bordeaux, o Neucastle e o Fernbach. Na grande final, apesar do grande esforço, os benficistas perderam o título nos descontos da segunda parte, para o clube inglês. Na época seguinte, as águias tentaram outra vez discutir o título da Liga Europa. Derrotou desta vez, o Pauoc, o Spudz, o As e uma fortíssima juventus nas meias finais. Novamente, na final, a decisão do título foi levada para penaltis, onde o Benfica foi prejudicado por conta de erros na arbitragem. A partir daí, os clubes lisboetas, especialmente o Benfica e o Sporting, não tiveram campanhas de grande relevância na competição. No entanto, é importante fazer referência à campanha do Sporting na época 2017-2018, onde o clube chegou aos quartos de final, perdendo para o Atlético de Madrid. Na temporada seguinte, o Benfica também conseguiu chegar aos quartos de final, onde perdeu, de forma polémica para o Frankfurt. Depois disso, os clubes lisboetas só conseguiram alcançar no máximo os 16 avos de final, fase que está muito abaixo do nível apresentado no passado por estes clubes. No momento em que este vídeo está a ser publicado, não existe certeza se vai haver algum clube que vai representar Lisboa na próxima época.